Ok, então estás a gostar até agora? Sim, é o primeiro momento que estás a gostar. É? O que é que estás à espera de encontrar este ano? Estou saindo lá mesmo só para ver, conhecer, ver os outros cosplays e também fazer-los. Quais são as tuas personagens ou séries preferidas? É mesmo qualquer. Sim. Não sei se é mecânico, mas gosto muito do Batman DC. Diz-me coisa, estás à espera de encontrar ou falar com alguma celebridade? Não sei, não é minha propriedade. É só para eu curtir? Sim, só para eu curtir. Ok, obrigadíssimo.